O debate reuniu especialistas sobre o assunto. Denise Dresser, analista política do Instituto Tecnológico Autônomo do México, disse que no país a prática absorve 9% da economia mexicana e que a impunidade alimenta o problema. Já a gerente-geral da Microsoft no Brasil, Paula Belizia, defendeu que a tecnologia é uma ferramenta para se combater a corrupção. Ela citou a Lei de Acesso à Informação Brasileira, que, mesmo considerando que deve passar por melhorias, representou um avanço na transparência das ações do governo. Desde 2012, os órgãos públicos têm que dar acesso a qualquer informação que seja classificada como pública, a qualquer cidadão ou entidade que faça a requisição, acesso desses dados. Em se tornando isso mais aberto do ponto de vista de uso, de qualquer entidade que possa fazer tecnologias de aplicativos ou plataformas de acesso a essa informação, isso poderia, sim, ser transformado em qualidade de serviço público ao cidadão de modo a trazer mais transparência para a sociedade. O Fórum Econômico Mundial discute o combate à corrupção desde 2004, quando lançou uma parceria global para enfrentar o problema, que considera um risco para os negócios e uma preocupação para as autoridades. O pacto tem 90 participantes no mundo, incluindo governos, líderes empresariais e representantes da sociedade civil. Durante o Fórum, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, destacou que o tamanho e o poder do Estado estão diretamente ligados à corrupção. Quanto maior o Estado, quanto maior o poder público, com mais responsabilidade de políticas, coleta de tributos e tudo mais, num país continental como o Brasil, onde você tem, na maior parte do território, muito pouca informação, muito pouca imprensa, tende a ter mais oportunidade de corrupção.